Olá, boa noite. Muito bem. Bom, eu estou aqui para mais um vídeo dessa vez. Eu vou fazer suco. Um suco simples de pacotinho, que eu acho que todo mundo deve saber fazer. Vai estar o pacotinho. Bom, vamos lá. Começar pelo principal, né? Seria a água. Mas antes eu vou colocar gelo. Poderia colocar água gelada, mas optei pelo gelo, porque é mais fácil encher a boca de gelo do que garrafa d'água. Então, deixa a água para tomar. Aqui está o gelo. Aqui está já. Eu vou pausar o vídeo para colocar o gelo na jarra. Volto já já. Ok, agora o gelo já está aqui. Percebam o gelo. Agora, passo número 2. Colocar um pouquinho d'água. Abre a torneira. Jarra aqui. Beleza. Agora, passo número 3. Colocar o suco. Não importa o sabor, não importa a marca. Afinal, a grande maioria deles faz um litro e já vem adoçado. Salvo algumas exceções que ou fazem 2 litros ou vêm sem açúcar. Então, vamos lá. Ah, só lembrando, o sabor é tangerina. Ok, coloquei aqui o pó dentro da jarra. E agora eu vou mexer agora. Enquanto tem pouca água, fica mais fácil para mexer. Beleza, 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 beleza. Agora eu vou colocar o resto da água. E derramou um pouquinho. Agora uma nova mexida, só para remexer um pouquinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora sim. Agora vem a parte boa da coisa. Quer experimentar. Copo. Suco. Suco no copo. Foi até gelo. Vou guardar o suco na geladeira para comer com a janta. E volto já. Ok. Ok. Aqui estou agora sim. Vou experimentar. Ok. Ficou pronto o suco. Tomei. Para ele estar. Estou sendo foco. Bom. Lembrando que tudo o que eu falei. Fazer suco é simples. Basta colocar um litro da água. O pó e mexer. Então. É isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima.